Meu M e minhas regras. É bem isso. E aí, pessoal? Eu sou o Fepineda e este é o Sexta Série, o programa de séries do Adoro Cinema, que hoje vai falar sobre séries superestimadas, ou seja, aquelas séries que os fãs adoram hypar, mas que lá no fundo tem, assim, os seus probleminhas. Ou então séries que a crítica adora, mas o público aqui do lado de cá nem tanto. Ou seja, vai ter gente ofendida, vai ter fogo no parquinho nesse programa, então desde já eu peço desculpas, porque não é nada pessoal. E eu não tô sozinha nesse debate hoje, eu estou com ela, maravilhosa, que está de volta neste programa. Ela que é crítica de cinema, crítica de TV também, Bárbara Demirov, tudo bomba? Olá, de novo aqui. Eu amei o tema, Fê, desse programa, já tô animada pra falar. Queremos um papo acalorado. Estamos à distância, mas estamos o quê? Com muito calor aqui, com temperatura alta neste debate. Se você aí de casa não assistiu ainda, a Bárbara participou também do nosso debate sobre o finale de Westworld, com spoilers, com tudo que tem direito. Então se você não assistiu ainda, clica aqui no link que vai aparecer no card aí pra você. Bah, você já sabe como funciona, sem ter aquela pergunta pra abrir o papo aqui com os dois pés na porta. A pergunta é, será que os fandoms conseguem estragar uma série por criarem hype demais? 3, 2, 1... Sim! Sim! Sim, de novo. Por que você acha, Bárbara, que rola isso? Ai, Fê, eu acho que assim, pensando numa série famosa e atual, La Casa de Papel, eu acho que as pessoas têm os ânimos super aflorados, é como você falou. A gente acaba esquecendo de ver a real qualidade da série. Não que a série, né, seja ruim, mas é que os ânimos ficam tão assim, a flor da pele. Tipo, nossa, tudo é incrível, os personagens são muito bons. Mas quando você vê calmamente, analisando, você fala, bom, não é bem assim, né? É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Ai, eu concordo super e tem mais uma questão nisso tudo que eu acho, é que assim, hoje em dia dificilmente um crítico, um único crítico vai ter o poder de tipo, nossa, acabar com uma série, ou mesmo acabar com um filme, ninguém mais assistir. Eu acho que já não é mais dessa maneira que funciona e eu acho que o poder tá muito mais na mão dos fãs, no comportamento aí de bater papo nas redes sociais e tal. Cara, é muito chato quando existe um grande hype, aí quando você senta pra assistir, a sua expectativa tá lá em cima e não é correspondida, né? A expectativa é muito ruim. A expectativa é uma grande inimiga, né, nessas horas, assim. Ainda mais a gente que trabalha com isso, a gente vê no lazer e a trabalho, às vezes isso atrapalha um pouco, né? Com certeza. Agora, olha, tem séries super grandes, séries que marcaram época e que ainda assim não escaparam de ter sido alvo da crítica pelo mundo quando o assunto é série super estimada. Então, você é de casa, acredite se quiser, mas tem gente achando defeito em Mad Men, em Seinfeld, em How I Met Your Mother, em Lost, em Game of Thrones e a lista continua. Podemos até jogar aqui um Stranger Things também, mas essa aí tem gente que também vê problema. Bah, como que fica o trabalho do crítico nesse momento? Porque tem gente que acha que a pessoa tá lá só pra pôr defeito, né? Dessas séries que você citou, How I Met Your Mother, eu até entendo quem fala que é super estimada, porque alguns falam que é uma cópia de Friends, eu não concordo, acho que cada uma tem essa particularidade. Mas assim, falar de Seinfeld, que é a série que meio que criou a sitcom, né, americana, anos 90, Mad Men, que tem um baita desenvolvimento de personagem, assim, eu acho que às vezes rola um ranço por parte até dos críticos, né, a gente sabe bem, que eles querem diminuir a série, sendo que na verdade não tem nenhum problema ali super aprofundado, sabe? É, fora, enfim, citei também Game of Thrones, que obviamente o final conseguiu ser bem democrático, desagradou a maioria das pessoas. Eu acho que as pessoas falam que Game of Thrones é super estimada por conta do final. Mas a gente, Fê, a gente acompanha desde o início, a gente adorou todo o resto ali. É que a última temporada realmente correu com muita coisa, mas não tem que julgar a série total super estimada só por conta de alguns fatos. E Stranger Things, você concorda? Você acha que os fãs exageram na dose? Porque tem gente que fala que a série podia ter acabado na primeira temporada, né? Eu acho que entra, assim, na discussão atual Stranger Things. Eu acho que tem uma qualidade ali inegável, mas a história realmente tá se arrastando, e eu acho que a quarta temporada, se não for bem ali desenvolvida, bem arquitetada, acho que pode cair aos olhos do público como uma série que já deveria ter acabado. Tipo, 13 Reasons Why, sabe? Nossa, aí é complicado demais, né? Porque acho que nem os fãs de 13 Reasons Why estão conseguindo defender a série mais. É verdade. Eu já não defendo faz tempo. Já tava bom. Diz que a mudança pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Olha, só que o inverso também acontece, como eu já tinha dado um spoiler no comecinho do programa. Tem série que arrasa na temporada de premiações, mas depois com o público não faz tanto barulho assim. Um bom exemplo disso é a série VIP, que arrasou anos e anos no Emmy, fez mais sucesso nos Estados Unidos, mas nunca chegou a realmente crescer no resto do mundo, e aqui no Brasil nem se fala. Ô, Bas, você concorda que isso às vezes é o caso do tipo assim, a série é boa, mas ela não encontrou o seu público? Eu acho que não existe isso. É mais essa questão, por exemplo, VIP é um ótimo exemplo, porque assim, eu entendo que tem uma importância. A Julia Dreyfuss ganhou vários Emmys, Globo de Ouro, ela arrasou todo ano ali, a gente falava, putz, eu vou colocar essa série na lista. Mas eu acho que, assim, no Brasil, é o que você falou, pode ter o público bem mais pacato, mas lá fora, bomba, né? Então, eu acho que não é bem o caso, Fê. É, porque existe esse certo preconceito de que, ai, essa série ou essa produção, isso é uma coisa que rola muito no cinema também, né? Ai, isso não é pra todo mundo. E, cara, é uma coisa que eu não curto tanto, porque dá aquela... Eu também não. Levanta aquele meio preconceito cultural de alta cultura, baixa cultura, cultura pop, e no fundo é tudo cultura, né? Don't touch, it's art. Exato, não, eu acho isso muito errado. É até um certo tipo de preconceito, de julgamento mesmo que você tem com o colega, tipo, ai, não, não é, você não vai gostar, não é pra você. O que eu acho que existe é gosto, sabe? Você pode amar Game of Thrones, eu posso detestar, por conta de que eu não gosto de ficção, por exemplo, de épico. É, pois é. E, assim, é... Apesar da minha missão na Terra, ser propagar a palavra de Phoebe Waller-Bridge, né, de toda semana esse programa estar aqui, enaltecendo essa mulher, rezando pro Padre Gato, etc e tal, eu conheço gente, eu tenho amigos pessoais que não gostam de Fleabag. Então, assim, me tira, eu fico mal. Porque, assim, a série é aclamada pela crítica, bombou na temporada de premiações, de jeito nenhum que ela é superestimada, mas as pessoas têm essa opinião, eu fico muito brava. É que a grande maioria gostou, né, pelo menos isso, todo mundo falou positivamente, mas o mundo nunca vai ser unânime, né, a gente tem que entender isso, por mais que seja difícil. Eu superentendo, Fê, porque eu amo Fleabag, eu acho uma obra-prima mesmo. Tem alguma série que você já tentou convencer, assim, um amigo a mudar de ideia? Olha, convencer, a mudar de ideia não, mas a assistir sim. O ZAR, que é uma das séries que eu acho fantástica, e eu sempre falo, gente, assistam, assistam, porque é da Netflix, é super conhecida, por conta do Jason Bateman, mas não é todo mundo que assiste. Aliás, falando nisso, acho que chegou o momento da gente comentar um pouco dos nossos Beauty Pleasures, porque tem as séries que a gente sabe, realmente, que elas não são, assim, né, tão legais, que a gente enxerga os problemas, e que ainda assim a gente continua assistindo. Tem algum Beauty Pleasure que você não abre mão, tipo, aquela série que você assiste mesmo, sabendo de... Tem. É, tem. Tem, e você já sabe qual é, mas eu vou falar pra todo mundo, é super natural. Eu vejo desde o início, há quase 15 anos, e, tipo, eu tô mal que vai acabar, a série já acabou, né, eu tenho que colocar em dia, mas, assim, eu sou apaixonada pelo Sam e Jim Winchester. Acho que os meus Beauty Pleasures, agora, são reality shows. Eu amei que as plataformas de streaming entraram nessa onda, porque eu assisti todos. Eu assisti Casamento às Cegas, eu assisti Soltos em Floripa, eu assisti Brincando com o Fogo, eu assisti tudo. Eu diria que, acho que, um outro Beauty Pleasure mesmo, é uma série que é adorada por muita gente, mas é que eu reconheço que é um novelão, que eu não sei onde isso vai dar, sabe? Mas eu assisto, eu choro, eu fico mal, é This Is Us, que você também gosta, né, Bá? Sim, eu super entendo, é um novelão mesmo, mas é que eu acho que é um novelão de qualidade, sabe? E aquela família, cara, como eu não se apaixonar pelo Jack, pela Rebeca, a Mandy Moore. Agora vamos para o nosso quadro, Pipoca da Verdade, que não tem pipoca, estamos à distância, não vai dar pra gente estar comendo aqui juntas, mas vai virar Adrenalina da Verdade hoje, tá, Bá? Tá, adorei, adorei. Então, ó, a pergunta de hoje é a seguinte, tem algum Emmy que você tiraria da mão da pessoa, ou da série que ganhou, e passaria pra outra série, ou outra pessoa, outro ator, enfim? Ai, tem. São dois gêneros diferentes, tá? Eu não gosto muito de Big Bang Theory, eu acho muito superestimado, assim, não sei você. Então eu tiraria um Emmy, ou Globo de Ouro aí, deles, e passaria pra quem? Ozark, é isso mesmo. Então assim, daria logo pra Ozark, que, gente, é muito bom. É, merece ganhar, e aí faz uma mistureba, tira da comédia e dá pro drama mesmo, isso aí. É, é isso, não. Eu faço as regras, entendeu? Meu Emmy, minhas regras. É, é isso. Já eu vou defender aqui uma comédia, porque The Good Place, a série já acabou, quatro temporadas aí, e não só a série não ganhou como melhor série de comédia em nenhum ano, quanto o Ted Danson, foi eslobadíssimo, ele também não ganhou nenhuma vez. Cara, ele merecia, porque ele é um ator muito bom, e é um dos melhores personagens da série. Ele é incrível, eu super concordo, Fê. Você respeitou as regras do Emmy, tá bom? Então pode ser a sua. O Emmy é o do meu sonho mesmo, assim, eu tiraria do Big Bang Theory, que eu acho blé. E com esse blé da Bárbara, a gente finaliza o programa de hoje. Se você quer assistir um programa sobre séries subestimadas, conta aqui nos comentários, quem sabe a gente faz. E aproveita também pra assistir o sexta série sobre o finale de The Good Place, se você também é um fã, que ficou chateado, que achava que a série merecia mais. A gente também já fez aqui no canal do Adoro Cinema. Aproveita pra se inscrever e não perder nenhum vídeo, porque toda sexta tem sexta série. Obrigado, Bá. Beijo, galera. Obrigada, Fê. Beijo, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.